Oi gente, hoje a gente vai falar sobre o mouse portátil da Xiaomi. Eu adoro ficar pesquisando mouses diferentes, eu sempre estou em busca de um mouse legal. E por muito tempo, na verdade, eu não usei mouse, porque eu achava que o trackpad era suficiente, porém eu comecei a usar Adobe InDesign, comecei a usar Photoshop, After Effects, Premiere, e eu achei necessário usar mouse. Daí eu até comecei a usar o MX Master, depois eu mudei para o Razer, e esses dias a GearBest me enviou esse mouse aqui, que é o mouse portátil da Xiaomi, e eu achei que é um mouse demais para quem viaja bastante, para quem vai para a aula e precisa de algo portátil, porque ele é bem fininho, como vocês podem ver, e ele parece bem existente, ele é feito de alumínio, e não ocupa espaço nenhum, praticamente, cabe até num bolso, e ele é wireless, então é muito prático para quem precisa levar o mouse para vários lugares diferentes. Sobre os botões, ele tem um botãozinho de on e off na parte de baixo, e também tem um outro botão com uma luzinha de LED azul, quando o mouse está conectado via Bluetooth no seu computador, e verde, quando o mouse está conectado no computador via adaptador USB. Então o legal disso é que você pode conectar o mouse em dois computadores diferentes, um usando o Bluetooth e um usando o adaptador. É só clicar no botãozinho que varia do computador com o Bluetooth e do computador com o adaptador. Ele funciona com duas pilhas AAA, e uma coisa que eu achei muito legal é que eles colocaram o adaptador USB dentro do mouse, junto com as pilhas, então você não precisa guardar separado e tal, e o mouse continua bem compacto. Sobre a resposta do mouse, eu achei a resposta muito boa, quase não percebi lag, e eu achei também que o scroll é super bom. Concluindo, esse não é um mouse super baratinho, ele custa 20 dólares na Gearbest, inclusive tem um link aqui na descrição do vídeo com 8% de desconto para vocês, então corre lá no site e dá uma olhada, tem bastante coisa legal de tecnologia. Só que mesmo sendo um mouse de 20 dólares, eu acho que ele é uma ótima opção para quem precisa de um mouse portátil, porque como eu falei, ele realmente é bem fininho, bem portátil, para levar para viagens, para faculdade, para o trabalho, enfim. Ele é super prático, é wireless, então vale super a pena por esse aspecto. E, além disso, eu quase que esqueço de falar para vocês que ele é confortável. Eu tive o MX Master e tive também o mouse, eu tenho, né, o Razer, e eu achei que esse aqui não seria tão confortável, porém ele é confortável sim. Lógico que não dá para comparar com esses dois mouses que eu falei, mas ele é confortável sim. Então, mais uma vez, não esqueçam de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, Gearbest, por ter me enviado esse produto. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus